Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Estamos aqui com uma Isret 1000, ano 2019, tá com 50km agora Tô quase chegando aqui em Murungaba, primeiro rolê com ela, rodei 50km até agora Essa moto aqui não tem Quick, ela é uma versão simples É a versão R que tem a suspensão FGR e o Quick Eu vou colocar um Quick nela, fazer um remap no gordinho, pra deixar a moto afiada Mas qual que é a minha primeira impressão com a moto? Eu tenho 1,85m, a moto é bem curtida, é entre o banco e o guidão Então, pra mim não é tão bom, porque ela é muito curta Mas com um piloto menor é melhor ainda pra ele, né? É, a moto é bem forte, eu coloquei 250km por hora aqui, não coloquei nada mais que isso Porque tá muito trânsito É, mas a moto é bem forte Uma coisa que eu senti, ela vibra bastante também Igual a S1000 Ela vibra bastante na pedaleira, na frente aqui no guidão Então, questão de vibração é a mesma coisa É... O painel dela é bem completo aí Uau, o controle de tração é bem fácil de mexer Aqui você consegue mexer em tudo Então é bem fácil de mexer Botão de ligar, stop, alerta A moto é muito boa Né? Motorzinho silencioso Tá com o escapamentinho já que eu coloquei Tá com o supercorso Eu tenho que ver se o menino, ele balanceou a roda dianteira Mas eu me lembro, ele tava com a roda dianteira na máquina ontem lá Então ele fez o balanceamento Eu tenho que olhar só que tá com o pezinho e tal, tudo certinho E o outro cara deu uma acelerada nele lá Então eu não lembro se ele finalizou, entendeu? É... Porque se a roda dianteira não estiver balanceada Ela fica vibrando E passa pro guidão E a gente sente tudo aqui pilotando, né? A mão fica formigando É... Que mais? Preço da moto Essa moto aqui tá na faixa de 75, 70, 80 Eu paguei 85 nela Porque ela é 0km, né? Eu peguei ela 0km Ah, por que que você não pegou a completa, né? Que é a... GXZ, XX, R e R Eu acho, sei lá Eu não peguei porque eu queria essa cor, vermelha, entendeu? Essa aqui é só colocar o Quick A suspensão Show é muito boa, é só regular Né? O freio dela O freio dela Não é dos melhores Porque... O freio dela é de borracha Então ela deveria ser de AeroKeep, né? Mas não é É de borracha É que a porra Ela é polícia Ou é... Vou colocar a placa O alto O freio dela é de borracha Então não é dos melhores, tá ligado? Teria que colocar uma AeroKeep Dar uma sangrada boa E trocar o fluido Porque também Esse fluido aqui tem 3 anos Aqui, 4 anos Desde 2019 A moto em si A traseira dela é muito bonita A frente é um pouquinho estranha, né? O pessoal até fica zoando Falando, ah, parece que é a Comet Que é a Comet tinha esparado redondinho no meio Né? Então aí o pessoal assimila por causa disso Mas eu gostei bastante da moto, tá, rapaziada? Ela tem a motor de direção Tá lá embaixo Às vezes 6 não vem Às vezes 10 vem Às vezes 1000 vem Às outras motos tudo vem É... Bom, então eu tô aqui Tô curtindo a moto Ainda não fiz isso muita curva O encaixe do tanque aqui é bom Eu gostei Mas por enquanto Essas são as minhas primeiras impressões Né? O 100 e Quick é ruim Porque aí você tá acostumado a andar de Quick Aí você fica como? Você fica chateado de não ter um Quick Shifter, tá ligado? Faz toda a diferença Tô numa pilotagem mais agressiva Ó, o freio dela dá uma loucura, mano O freio dela vai lá embaixo Então não é dos melhores Chegamos, rapaziada Na parte do caceleiro, né? Lembrando que eu não regulei suspensão Não regulei nada ainda Mas tipo, o posicionamento dela Que encaixa bem Bem da hora o posicionamento dela O mais da hora é o barulho, né? O barulho dela é muito bonito Não vou acelerar muito hoje Porque é bem diferente, cara Então, tipo Eu não peguei a moral da moto ainda Pra acelerar pra caralho, tá ligado? Mas a X6 Já é uma moto muito fácil de pilotar Parece que você já, tipo Andou com ela há 10 anos Tá ligado? Esse aqui precisaria de uns 2, 3 rolezinhos Assim, pra dar uma acertada Ainda mais que esse bagulho do freio Que eu não troquei o ódio Então, tipo, eu fico meio cabreiro, entendeu? Tá bem trânsito hoje, viu? Tá bem trânsito hoje, viu? E é engraçado que tipo, eu dou uma clicada no freio, ele tá baixo, eu dou uma segunda clicada, o freio tá alto. Então tipo, não é dos melhores, entendeu? Mas é a questão só de trocar o óleo mesmo, e colocar um Aero Keep. Lembrando que tipo, aconteceu o que ele pagou com o Durval, no freio né, só que o Durval ele leva ao extremo, entendeu? Ele vira a tempo, ele vira 1,29, 1,31 constante em Capuava, tá ligado? É uma constância muito alta, é algo que esquenta muitos freios, dilata muitos freios, tá ligado? E se a pinça não é das melhores, não adianta colocar uma bomba mais top, tá ligado? Agora pra rua, a gente não chega no ponto de aquecimento igual ele chega, tá ligado? É muito menos, então não vai fazer diferença pra nós aqui. Mas a moto é bem boa de curva, viu rapaziada? A gente só quer acostumar mesmo que é muito diferente, tá ligado? Anda com a S1000, anda com essa daqui, anda com a ZX10, anda com a Z6, tipo, é tudo muito diferente. A única que é muito, muito, tipo, parece que você já tá, mano, encaixada na moto da ZX6. O bagulho é muito bom, mano. A R6 também eu levo o maior pau pra pegar a manha dela de volta, tá ligado? Porque a R6 tem a frente muito pesada, pra trazer pra curva. Mas é isso, vamos aqui, vamos tentar ver aqui o que a gente vai enrolar mais pra frente, né? A hora que acostumar com a moto. O manete também tem que dar uma baixada nele, se tá muito alto. O posicionamento tem que ser mais pra baixo, assim, que daí você pilota confortável, entendeu? Você nunca vai tá 100% carenado, você vai tá a médio. E o que tá aqui alto pra cima, assim, é ruim. A Porsche tá muito puxa. Mas é isso, top motoco. Certo? Vamos que vamos, tamo junto, bora.